Olá pessoal, tô chegando, hoje são 27 de novembro, 2021, sabadão, pra você que vai ficar em casa aí, um bom descanso, um bom final de semana. E olha, primeira matéria de hoje, a nossa justiça tá uma puta... é uma matéria, né? Se inscreve, peraí, deixa eu ler a primeira matéria. Conversa íntima de desembargadores, vaza, a loira é do xisto. Ih, meu nome, que negócio é esse aqui, hein? Fica pai, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike, na descrição do vídeo tem chave pix, conta bancária. Lembrando que nossa live política são todas as quintas-feiras, às 19h. Rapaz, que negócio foi esse? Sem perceberem que estavam ao vivo na internet, desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná, TJPR, foram gravados em meio a uma conversa íntima, na qual supostamente referem-se a mulheres. Mas vai ver que estavam podendo estar falando de alguma causa a ser julgada, né? Pô, malicioso. O caso foi divulgado pelo portal Metrópolis, vídeo abaixo. O diálogo pessoal entre os desembargadores ocorreu durante sessão da primeira câmara criminal, na quinta-feira, 25. A conversa foi gravada e transmitida ao vivo. Ao vivo. Eles não sabiam, gente, que estavam gravados. E 25, hein? Bom, foi transmitida ao vivo pelo canal do TJPR no YouTube. Nesta sexta-feira, 26, o vídeo já não estava mais disponível. Pagaram. Acabaram com o vídeo. Né? Vamos lá, né? Como é? O presidente do colegiado, desembargador Paulo Edson de Macedo Pacheco... Eita! Pacheco, menino! Mas não é o Pacheco, não. Será que é parente? O presidente do colegiado, desembargador Paulo Edson de Macedo Pacheco, perguntou ao desembargador aposentado Antônio Lorova Vieira, se ele foi a um determinado local, sem especificar onde seria. Será que é no inferno... Em algum fórum, aquele, né? Loiola respondeu que não pôde ir, mas tentaria estar presente no dia seguinte. Depois, Pacheco diz... Vou levar as duas lá para você ver. Uma para você e uma para o Xisto. A loira é do Xisto. De repente, uma pessoa não identificada alerta ao presidente que a cestão está ao vivo. Como mostra o vídeo divulgado pelo Metorópolis. Xisto é um terceiro desembargador, Adalberto Jorge Sisto Pereira. Ele também integra a primeira câmara criminal do TJPR. Apesar de ser citado pelos colegas, Xisto não apareceu durante o diálogo. Questionado, a assessoria do TJPR disse que não irá comentar o caso. O Tribunal de Justiça acompanha o caso e, por enquanto, não vai comentar o assunto. Fica elas por elas. Tipo, se fosse Bolsonaro... Ah, meu filho. Já tinha STF, TRF, PF, PRF, PDF, MS, tudo S, PDT, PSB, PPV, REI. Já tinha tudo que é negócio com sigla lá já. Sobre o desembargador Loyola, o tribunal esclareceu que ele não participou da sessão da primeira câmara criminal. Ele ingressou antes de a sessão começar apenas para rever os colegas da câmara. Quer dizer, ele estava lá, mas não estava. Deixa eu ver aqui, gente. Tem aqui um Twitter. Ter escândalo, sem saber que estavam ao vivo no canal da corte, dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná expuseram intimidades em uma transmissão. Vou levar as duas lá para você ver. Uma para você e outra para o Xisto, ó. A loira é do Xisto? Ah, Xistinho, você é espertinho, meu. Você é malandro, hein, fio. Bom, vamos lá, gente. Vamos ver se dá para nós rapadrozir aqui. Vamos ver se dá para nós rapadrozir aqui. Espera aí, gente. Segura só um pouquinho aí, que é assim. A gente mata a cobra e vamos ver se dá para rapadrozir. Deixa eu tirar o microfone aqui, né? Porque vai que os camaradas devem estar cansados, dar uma noitada. Vale baixinho. Espera aí. Maninho, oi. Você é um trafé que ficou ali lá do sexta-feira. Puta, não deu, Paulo. Puta, não deu. Toda a mulher que vem aqui arrumando os negócios aí, não deu para aí. Quero ver se você voa amanhã, não garanto. Vou levar as duas lá para você ver. Tá bom? Uma para você e uma para o Xisto. Xisto vai gostar. A loira é para o Xisto. Oi, oi. Vocês viram aí. Vocês viram aí. Ô, Certo. O livro. Presidente, estamos ao vivo, já. Estamos ao vivo, já. Ih, vocês viram aí. Presidente, nós estamos ao vivo. Ai, menino. Tem até... Rapaz. Rapaz. Bom, está aí, né? Olha o que. Esse é o nosso... Não, gente. Depois do que a gente está vendo no STF, a coisa virou um bac... Virou uma bagunça mesmo, literal. Na... Na nossa justiça. Deixa eu só colocar de volta aqui, gente. Só um minutinho. Você vê. A loira é do... Negócio está bom. Negócio está bom. Eu acho que eu vou entrar para esse ramo de juiz, gente. Os camaradas estão melhor do que eu. Você vê. Né? Acho que, meu Deus do céu. Mas, enfim. Né? Levar a loira... O que será que era outra? Morena? Ruiva? Ui, meu Deus. Né? O juiz pilantra, hein? Juiz... Bichinho... 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 Trabalha. Menino trabalha, rapaz. Tá aí, gente. Esse é... Esse é o caráter, né? Essa é a cara da nossa justiça. Infelizmente, você vê. O cara tá lá. Numa sessão. É por isso que tá esculhambada a nossa justiça. Porque... Eu falei... Tá... Não, não tem nada a ver. A vida particular dos caras não tem nada a ver. Eles podem sair com a loira, com a morena, com a morena, com qualquer um. Pode pegar até a morena e a loira do El-Chan, antigamente, e sair com as duas. Não tem problema, não. Porque as duas, naquela época... Ainda hoje, é. Ô, mulher... Mas deixa pra lá. Vamos entrar nesse assunto, não. Vamos entrar nesse assunto, não. A questão aí é que... Na corte, gente. E você vê, ó... Estavam ao vivo e nem perceberam. Um local... O outro tá passando lá, porque segundo o consta o tal do Loyola, tava de visita. Foi rever os amigos. Foi rever os amigos. Quer dizer... A vida pessoal não importa. Eles podem sair com o que eles quiserem. São de maiores. Agora... Trazer isso pra dentro. Da corte, local de trabalho. Eu fico olhando, gente. As críticas que Bolsonaro leva. As vezes por uma fala boba. Uma brincadeira. E aqui, isso aqui passa em branco. A gente não tem... Antigamente, antigamente se respeitava o estabelecimento, o recinto. Você entrava dentro de uma suprema corte, você entrava dentro de um fora. A primeira coisa, o primeiro sentimento que você tinha é o sentimento de respeito. Ainda que você fosse, gostasse... Mas ali dentro você respeitava. Hoje não. Hoje tá uma bagunça esculhambada que não tem tamanho. A gente olha pro nosso judiciário, o que a gente sente é... Sensação de impunidade, frustração, tristeza, angústia e a pior de todas. O pior de todos. Medo. Medo. É isso que a gente sente do nosso judiciário. Gente, lembrando que eu não estou aqui desmenecendo os desembargadores no contexto desembargadores. A crítica é o local e o assunto que está sendo tratado. Mas eu sei que tem gente que vai dizer... Não, mas não tem nada a ver. Tem não, queridão. Não tem nada a ver. Na descrição do vídeo tem chave pix, conta bancária. Escolha o método, seja um apoiador do nosso canal. Dê aquela forcinha. Seja um patrocinador. Maria Antônia Siqueira Nunes. Querida, obrigado. Eu vi lá, você mandou o áudio pra mim. Um beijo pra você, filha. Valeu. Tchauzinho, gente.